Já vou começar o vídeo com esta imagem incrível que o Dreadboy postou. Existe um segredo na Casa Caldeirão e o Felipinho descobriu. Ele só não tá participando do vídeo por causa da escola, galera. É, por causa da escola dele. Mas quem descobriu foi o Felipinho. O Felipinho, na hora que viu essa foto, ele falou Espera, acho que eu já sei como é que faz isso. E ele de primeira acertou. Bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho Porque eu vou ensinar pra vocês o que o Felipinho descobriu. Galera, o segredo é o seguinte. Primeiro, você pode fazer qualquer doce, tá? Por exemplo, vou fazer esse daqui. Vamos fazer essa combinação. Pode ser qualquer comida, tá? Pode ser qualquer doce. Coloca na mesa. Beleza, vamos fazer, sei lá, um fantasma e vamos pegar um pirulito. Beleza, vamos fazer no caldeirão. Beleza, pega ele e coloca aqui. Ok. Depois, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar esse daqui. Vamos pegar esse daqui. Sei lá, qualquer coisa que sair aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vai fazer mais um. Boa! Agora, galera, vamos fazer, sei lá, esse daqui com esse daqui. Pronto. Agora a gente vem, coloca... Opa, tem que vir no caldeirão. Beleza. Aí, agora a gente coloca aqui. Aí fala assim, ué, mas cadê? Cadê os fantasmas aqui? Cadê o segredo? Calma que tem uma outra etapa. Você tem que deixar o like. Você tem que se inscrever no canal. Ativa o sininho. Aperta no botão vermelho pra não perder vídeos incríveis como esse, meu. Muito bem. Informação aqui bombástica. Sabe o que você tem que fazer agora? Depois que você colocou todos os doces, são um, dois, três, quatro doces, certo? O que você tem que fazer? Você pega aqui uma roupa do manequim, o outfit, que já tá pronto aqui, ó. Pegou? Uau! Aqui está o ritual dos fantasmas foi acionado, galera. Que sensacional, mano. Nossa, galera. Nossa, mano. E tem cheio de morcegos também. Olha que incrível. Está acionado, pessoal. Tá aqui, ó. Agora dá pra gente se divertir. Ele fica por pouco tempo. Se sumir e você quiser mais, só você vir aqui no outfit de novo. Lembrando, as mesas tem que estar com os doces, tá legal? Vamos lá. Clicou ali, pronto. Você aciona tudo de novo. Enche de morcegos e os fantasmas ficam aqui numa espécie de ritual. Incrível, não é mesmo? Espero ter ajudado você. Essa casa caldeirão é sensacional, mano. Faça isso você também se você achar uma casa no servidor caso você não tenha ela. Mano, muito legal. Bota no like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, pessoal. Ritual feito com todo o sucesso do mundo, hein? Ah, dragzão. Dragzão postou na Uni. Já era, mano. Ah, Felipinha é terrível. Beleza. Parleu. 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 Parleu.